Seguinte rapaziada, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Família FCA Como vocês devem ter visto aí no título do vídeo, esse vídeo vai começar um novo projeto na Today Que vai ser a Today do Fabiano aqui ó, que ela tá ali atrás, depois eu mostro ali E pra mostrar o projeto que vinha pra minha moto, que tá aqui atrás de mim também ó Vai pra ela, então o projeto que a gente ia fazer nela aqui, de colocar o motor aqui Não vai ter mais esse projeto, ela vai voltar com o motor original dela Aí esse projeto que a gente ia pôr nela, que é do projeto Today 200 né Vai pra moto dele, que ela tá ali atrás, eu vou virar a câmera e já vou mostrar Aí rapaziada, a Today do Fabiano tá aqui ó Eu vou tentar convencer ele ainda a pôr o Paralamazú Tava rodando aqui ó, o motorzinho original Original do Today, é o mesmo motor da 99, esse daqui É porque ele é 92, só que como a moto é uma moto de Baixa cilindrada, um motorzinho já antiguinho Mais ou menos um mês andando com ele, ele abriu o bico né Não aguentou acelerar Começou a fumaciar, acho que dá pra mostrar aqui pra vocês ó Certo ó Começou a fumaciar, dá pra mostrar aqui ó Tem óleo dentro do escape Cada vez que eu saí tinha que comprar gasolina e um litro de óleo Tava gastando tipo, pra gente andar o que, 40km? É, meio litro de óleo E meio litro de óleo Tava vazando por aqui também ó, atrás do Magneto Quem tem esses motorzinhos aí antiguinhos sabe o que eu tô falando ali Que sempre dá o vazamento da mesa Então ele tava vazando bastante ali A gente vai tirar o motorzinho original E vamos colocar um motor de estrada Motor de estrada, XR200 Motorzinho de estrada que tá ali dentro A gente já vai mostrar já Ele foi feito parte de cima inteira Cabeçote, cilindro, tudo zerado Corrente de comando Comando novo Balancinho novo Tudo zerado Pra não ter problema Então nesse vídeo aí nós vamos arrancar esse motor aqui ó Vamos desmontar a moto inteira Primeira coisa, vamos desmontar a moto Tirar o chicote dela Eu vou usar o chicote que já tava naquela Que aquela lá já tava com o motor de estrada Eu vou tirar o chicote dela E vou colocar aqui o chicote de estrada Então eu vou usar o chicote inteiro de estrada Motor de estrada Aqui rapaziada ó Motorzinho de estrada Tá certo? É, tá com um pinhão soldado aqui ó Pinhão 16 Lá, 16 dentro Dá pra ler Então é um pinhão 16 E a coroa por enquanto tá com uma coroa de YBR 45 A coroa de YBR tem 45 dentes Tá rodando então 16,45 Que na verdade seria A gente vai testando outra situação aí Chegar até numa 16 por 38 O pinhão tá soldado porque foi O antigo dono desse motor Gastou o eixo ali Pra colocar um pinhão de twister Tá aqui ó O carburador que a gente vai usar Um carburador de estrada Tá vendo? Aqui ó Certo? Um carburador original de estrada Queim A gente vai desmontar a moto aqui Quando tiver toda desmontada A gente volta com o vídeo Rapaziada, a moto já tá toda desmontada Sem nada Não sobrou nada da moto Tá aqui as peças que a gente vai instalar Tá? Chicote da estrada CDI Relé de partida Bateria Painel O painel eu testudei Só que tá com Coisa daqui ó Eu adaptei essa parte aqui Da estrada Que é o conector No painel original A gente vai montar ali E aí agora A gente vai fazer um Como a gente chama? Timelapse? Fazer tipo um timelapse Da gente montando ali É rapaziada Aqui a gente já Já tá quase de noite A gente terminou de passar ali ó Chicote Montar a frente A parte elétrica tá toda pronta Só falta colocar o motor agora E tá finalizado Motor carburador né Dá uma reguladinha no carburador Eu acho que vai precisar Então a gente vai colocar o motor aqui agora E vocês acompanhem aí Não tem a frente Rapaziada ali ó E tá com o peito do motor polido Nós poliu É nós polimos aqui Igual nós temos um extrato aqui É ali também A gente tentou fazer uns polimentos Rapaziada Só que faz dia também Tá ali e tá meio sujou Mas na hora Tinha ficado bonitinho E comparando com aquilo lá Isso aqui tá bem mais bonito Rapaziada Eu passei aí pro meu sobrinho filmar Então se a filmagem Às vezes estiver um pouco tremida Assim Ou não estiver empadrando bem Às vezes filmando outra coisa É porque meu sobrinho tá filmando ali Tá prendendo Tá prendendo ainda Isso Tá bom Aí rapaziada Motorzinho Tá no lugar Agora falta prender Ele fixar Certinho Dá trabalho Mas lá vale a pena Tá legal né rapaziada Motorzão Rapaziada O motor tá no lugar aqui ó Agora Vou virar ali pra vocês verem E vou falando Rapaziada Ele vai mostrar o funcionamento do motor Tá aqui ó Ele tá colocando aquele paralama ali Mas a parte de motor tá finalizada Já faz mais de mês Que a moto tá Com esse motor aí Que não deu pra gente finalizar o vídeo Naquele dia E a gente foi deixando E ficou sem finalizar Então eu tenho que mostrar agora Aí ó Ele quebrou o retrovisor aqui ó Tá bom já Quebrou o retrovisor Que ele derrubou a moto E A moto tá usando roda de phaser De factor Vocês devem ter visto aí Foi o último vídeo Que saiu Motorzinho de estrada Original Ele é 200 cilindrado 196 Carburador de estrada Tá com esse cabo aqui por fora Porque o lado de lá Tava muito pesado Aí a gente colocou Eu adaptei ele pro lado de cá Mas é a mesma coisa Só tirei da borboleta Do lado de cá De lado de lá E passei pro lado de cá E talvez ele vai trocar o carburador E colocar um avaco Não vai? Vai colocar um da 150 Sport Que a gente tá vendo pra colocar Quadro de phaser atrás também Boca 8 Talvez troque esse boca 8 Coloca aquele outro silenciosinho Que tá pendurado ali É isso aí Então rapaziada Esse foi o vídeo aí Do projeto Tudo aí 200 Espero que vocês tenham gostado Desse projeto Se gostou Deixa o seu like Se inscreva aí no canal Pra receber mais vídeos Dos nossos projetos Que a gente tá fazendo aqui E agora vamos ver Se essa moto aí Consegue dar pau Nas outras motos aqui do canal O que você acha? Vai dar? Às vezes vai né Porque ela Tipo Ela tá muito forte Só que eu não sei Quanto ela vai dar de final Ela tá usando relação 16 por 45 A gente vai diminuir Aquela coroa lá Colocar uma 38 Mas tá um pouquinho Caro por enquanto Quando ela reserva a coroa Aí tá Quanto? 90 pontos? Vai ter que reservar Um pouquinho aí Pra comprar a coroa A gente tá pensando De colocar uma coroa 38 Ali pra ver se anda bem Vou mostrar ali Que tá com a coroa É 45 É rapaziada Olha o tamanho da coroa Não dá pra ver Na câmera o número aí Mas tá É 45 dente A gente vai ter que colocar Uma coroa menor Com a coroa menor Aí eu acho que ela vai dar Uns 140 por hora Com essa coroa aqui Eu não sei não Eu acho que ela vai dar O que? Uns 120? 130? Por aí A gente vai fazer aí O vídeo mostrando Quanto que ela dá A gente vai colocar no GPS E gravar a tela do celular Então esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Do projeto Se gostou Deixe seu like Se inscreva no canal E comenta aí Abaixo a ideia Sugestão pra gente fazer vídeo E o que você achou Do projeto também Pode comentar aí Qualquer coisa É nóis Falou